De volta com a ITN, a gente segue agora a segunda rodada de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba. Até a próxima segunda-feira, os cinco candidatos de legendas com representação mínima no Congresso Nacional serão sabatinados por aqui. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da Rede ITA o candidato à reeleição pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, João Azevedo. Boa noite, candidato. Boa noite. Boa noite principalmente a quem nos assiste nesse momento. E aqui com a gente o nosso colunista político Ari Matéa Souza, que também vai conduzir a entrevista de hoje. Boa noite, Ari. Boa noite a todos. A nossa missão é ajudá-los a fazer a escolha certa no dia da eleição. Conheça agora um breve perfil do nosso entrevistado de hoje. João Azevedo Lins Filho é natural de João Pessoa. É engenheiro civil e filiado ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB. É o atual governador da Paraíba, eleito no primeiro turno das eleições estaduais de 2018. João é professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, o IFPB. Foi secretário da Infraestrutura de João Pessoa, também secretário estadual do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Ciência e Tecnologia. Após a fusão da pasta administrativa com a Secretaria de Infraestrutura, passou a exercer o cargo de secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia. O atual governador da Paraíba, João Azevedo, é candidato à reeleição no pleito de 2022 pelo PSB. Nossa entrevista terá duração de 20 minutos diretos. O candidato terá 19 minutos para responder as perguntas formuladas pela equipe da Rede Ita. No fim da entrevista, o candidato terá mais um minuto para considerações finais. Teremos um cronômetro na tela para garantir tempo igual para todos os entrevistados. Então vamos já início à entrevista. Governador, aqui no ITN a gente tem uma comunicação direta com o público que está em casa, com os nossos telespectadores, e uma pauta que tem sido bastante cobrada por aqui. A gente fez até matéria umas duas vezes e tem sido bastante pontuada até pelos seus adversários quando comparecem por aqui. que é a situação da escola cidadã integral Severino Cabral, fica no bairro de Bodó Congó. Então a gente queria saber, por parte do governo do Estado, o que é que aconteceu para que essa escola ficasse numa situação tão precária? Muito bem, a estrutura das escolas na Paraíba, nós temos 640 escolas na rede. Essas escolas, elas passam por manutenção. Nós temos pela SUPLAN, que é o órgão que trabalha com as obras do Estado, já mais de 150 escolas reformadas. Nós temos 17 escolas novas construídas, mais 17 escolas novas em construção, 93 ginásios construídos, além disso, laboratórios, além disso, convênios com as prefeituras municipais para a construção de mais de 62 escolas e 50 ginásios nas escolas municipais. Entretanto, as reformas que precisam acontecer nas escolas, ela acontece dentro de uma programação estabelecida pelo próprio Estado. Logicamente que, durante esse processo de pandemia, nós tivemos problema até de licitação, até de contratação de empresas pelas dificuldades que nós tivemos na execução de obras. Entretanto, aqui em Campina Grande, foram 44 escolas recuperadas e 9 ginásios novos construídos. A escola, evidentemente, vai passar por um processo de reforma. É uma questão apenas de tempo. Governador, é visível as restrições do segmento do comércio em relação ao seu governo, ecos do processo de pandemia. O senhor se sente injustiçado e, ao mesmo tempo, o que o senhor pensa em fazer para reconquistar esse segmento? Bem, na condição de governador, você tem que ter a coragem para tomar as medidas necessárias. Talvez agora, as pessoas que é natural no ser humano, graças a Deus, a gente esquecer momentos ruins da nossa vida. Mas, em 2020, nós enfrentamos uma pandemia onde sequer os médicos sabiam como enfrentar essa pandemia. E só havia uma única forma de proteger a população, era evitando o contato pessoa a pessoa, diminuindo a mobilidade humana. Isso era a regra mundial, não era a regra da Paraíba. Para que você pudesse fazer isso, você tinha que, evidentemente, tomar algumas medidas, e foram medidas duras, eu entendo que foram duras. Mas eu tinha duas opções, não tomar as medidas, me preocupar com o voto ou coisa que o valha, ou salvar vidas. Eu preferi salvar vidas. Tanto é assim que a Paraíba é um dos estados do Nordeste que tem a menor letalidade durante a pandemia. O hospital de clínicas aqui de Campina Grande deu mais de 3 mil altas durante a pandemia. E nós demos resposta, efetivamente. Naquele momento, havia necessidade de se fazer o famoso achatamento da curva, que era ter uma contaminação acontecendo, de forma que a gente pudesse preparar o sistema para dar resposta à pandemia. E nós fizemos isso com muita competência. Tanto é assim que o IPEA deu nota 10 pelo enfrentamento à Covid à Paraíba. E isso foi possível para fazer com que nenhum leite de UTI faltasse, nenhum leite de enfermaria faltasse, não faltasse oxigênio, como aconteceu em outros estados, não tivesse fila de ambulância na porta dos hospitais. Tudo isso foi possível por conta de medidas, que às vezes pareciam duras naqueles momentos, mas que foram extremamente necessárias, porque, como eu disse, o resultado foi real e evidente. Nós salvamos muitas vidas com essas medidas que nós tomamos. Tive a coragem de tomar. E se houve perda eleitoral, eu não tenho muita preocupação com isso, não. Eu queria que não perdesse, na verdade, um paraibano ou uma paraibana. Agora, governador, estamos em 2022 e mais de 57% das famílias paraibanas não possuem acesso à rede de abastecimento de água ainda. Na coleta de esgoto, se a gente for para lá, o percentual chega a mais de 55%. O que é que o senhor fez na sua gestão para tentar resolver isso? A questão de segurança hídrica no Estado é fundamental até porque nós vivemos em uma região de semiárido, onde mais de 90% dos municípios da Paraíba estão na região do semiárido. Nós estamos fazendo aquilo o que é na engenharia necessário, que é a infraestrutura. Nós estamos, nesse momento, executando a maior adutora que a Sapareba já fez na história, que é a adutora do Curimataú. Estamos em licitação à adutora do Cariri, também, que será somada com a adutora do Curimataú. Nós vamos construir 700 quilômetros de adutoras, parte já em obra e parte em licitação, para que a gente possa ter segurança hídrica no Cariri e possa ter segurança hídrica também na região do Curimataú. Nós estamos licitando agora uma adutora que vai sair aqui de Campina Grande, vai levar água para Esperança, Rimir, Jarara, Solânia, Bananeiras, fazendo uma redundância de abastecimento. Nós fizemos adutoras ligando Tauá, Guarabira, Guarabira, Pepirituba e toda a região do Brejo foi beneficiada com essas obras. Nós estamos, efetivamente, fazendo o nosso dever de casa, sem sombra de dúvida. E obras como essa, dessas grandes adutoras, custarão aos cofres públicos mais de 700 milhões de reais, todas, absolutamente todas, sendo realizadas com recursos próprios do Estado. Não são com recursos de governo federal, nem de emendas de orçamento secreto da União. São de recursos próprios do Estado, porque nós fizemos uma gestão que teve e gerou uma condição de ter capacidade de investimento. E, ao mesmo tempo, enfrentamos a pandemia, estamos fazendo as obras, fizemos muitas delas, já entregue, evidentemente, na segurança hídrica, e criamos um ambiente que o Estado, inclusive, ontem, foi uma notícia excelente para a gente, se tornou o Estado que está na primeira posição em competitividade do Nordeste, título esse dado pelo Centro de Lideranças Públicas de São Paulo. É isso que nos alegra em saber que o Estado está no caminho certo. Governador, os seus adversários têm recorrentemente reclamado dos gastos de locação com os primeiros escalões do governo, com os gastos de manutenção da Granja Santana. Algo a ser revisto em relação a essas críticas que têm sido feitas? Na verdade, eu acho que a crítica é mais pontualmente por um candidato especificamente, que eu acho que ele ainda tem na mente, do tempo de criança, quando a família passou pela granja. A granja hoje é um ambiente de trabalho, onde só tem eu e minha mulher lá, até. Então, a granja hoje passa por um processo completamente diferente do que era algum tempo atrás, com as grandes festas churrascadas, feijoadas e peladas que tinha a cada final de semana. Isso não acontece mais na granja, não. A granja hoje é um ambiente de trabalho, é o meu gabinete de trabalho, até porque o Palácio da Redenção será transformado no Museu da Paraíba, coisa que não tem na Paraíba. O museu para contar a sua própria história. Nós já temos o projeto, já estamos em licitação, para que a gente possa implantar ali o Museu da Paraíba. Essa discussão sobre custos, sobre gastos, nós temos hoje investidos na manutenção da granja valores que são menores do que era lá em 2018, para que se tenha uma ideia. Então, isso é um pouco de demagogia que se usa no meio de uma campanha eleitoral. Governador, seguindo aqui, outra demanda que recebemos com muita frequência aqui no ITN é com relação à área da saúde, até porque aqui em Campina Grande a gente serve como polo para várias outras cidades, a gente exibe sempre matérias de pessoas que vêm do sertão para se tratar por aqui. Então, a gente queria saber, numa avaliação sua, você acredita que aqui para a região de Campina o investimento do governo do Estado na área de saúde é o suficiente? Aqui em Campina Grande, especificamente, que é a segunda macro de região na área de saúde, só com a manutenção, só com a manutenção do hospital de trauma, nós investimos desde 2019, quando eu cheguei até agora, R$ 380 milhões de reais, só com a manutenção, custeio do hospital de trauma. Nós investimos aqui em Campina Grande, em todas as áreas, de janeiro de 2019 até agora, mais de R$ 1 bilhão de reais. Na área da saúde aqui na Paraíba, nós trouxemos para cá um equipamento de hemodinâmica, nós abrimos um novo espaço para tomógrafos de 64 canais, nós criamos aqui um ambulatório TT para travestis e transexuais, nós criamos aqui uma estrutura dentro do hospital de trauma que é diferenciada no Nordeste, que é referência no Nordeste. Nós implantamos aqui em Campina Grande um hospital de clínicas durante a pandemia e que serve à população e que realiza cirurgias relativas, inclusive aqui em Campina, com busca ativa. Nós vamos aos bairros verificar as pessoas que têm problema com necessidade de cirurgias para trazer para o sistema, considerando que a própria prefeitura daqui não referencia para o programa Opera Paraíba, que já realizou 30 mil cirurgias e um dos principais hospitais é o hospital de clínicas. E eu fico pensando o que seria da saúde dessa região se não tivesse o hospital de clínicas, se não tivesse o hospital de trauma de Campina Grande. Realmente seria o caos estabelecido na saúde pública aqui de Campina Grande. Como anda o projeto desse novo hospital de clínicas aqui para a cidade? Como anda o projeto do novo hospital de clínicas aqui para a cidade? É, o projeto está pronto. Nós estávamos esperando que fosse liberado o terreno por parte da prefeitura. Isso aconteceu. Nós estamos agora fazendo um processo, porque infelizmente tem umas ocupações dentro do terreno. Nós estamos fazendo uma realocação, um projeto de realocação das famílias. Não queremos tirar as famílias de lá, mas serão realocadas para liberar o espaço para que a gente possa construir o novo hospital. Mas, enquanto isso, o hospital de clínicas continua funcionando, continua realizando cirurgias. O hospital de clínicas continua fazendo um trabalho extraordinário, que foi exemplo durante a pandemia e continua sendo agora durante esse programa, que é um programa fantástico, que é o programa Opera Paraíba, que serviu, inclusive, de referência para que o presidente Lula lançasse no seu guia aí um programa que ele chama de Mutirão do SUS, baseado exatamente nesse programa, que tem sido, inclusive, copiado por vários estados do Brasil como uma solução definitiva para a fila da vergonha que existia nesse estado, com pessoas passando 10 anos, 15 anos, esperando por uma cirurgia. Acabou isso na Paraíba. Governador, o futuro do servidor é a sua previdência. Como é que está a gestão do passivo previdenciário aqui no estado? Está bem, até porque nós temos dois sistemas em paralelo. Então, a própria reforma não resolveu, logicamente, o déficit previdenciário do Brasil, que é acima de R$ 80 bilhões. Essa reforma trouxe pequenas alterações, entretanto, o estado, exatamente pela gestão fiscal eficiente que tem, faz o pagamento e banca toda a diferença durante todos os meses do ano, sem nenhum atraso, até porque tem uma coisa que se faz o pagamento absolutamente em dia, são os salários e os fornecedores desde o primeiro dia de janeiro de 2019, quando eu cheguei ao governo. Pagamos religiosamente. Estamos absolutamente em dia, com certificado para a PB Previ, ou seja, não há problema nenhum com relação à previdência, o que nós garantimos para o aposentado, o reformado, o pensionista, de que absolutamente não há a mínima possibilidade de alteração de calendários. Recebe sempre antes, inclusive, do pessoal da ativa. Agora, governador, saiu hoje mesmo um levantamento divulgado pelo Pensando, não sei se o senhor tem acesso a esses dados, que mais de 20% da população paraibana está nesse momento em situação de insegurança alimentar moderada ou grave, sobretudo depois da pandemia. Que parte cabe ao estado devolver a essas famílias para que elas possam voltar a ter o alimento completo na mesa? O dado precisa ser analisado de acordo com o foco que precisa ser verdadeiramente analisado. Foi feito e foi publicado hoje. E o que mais nos alegra é que o índice da Paraíba de pessoas efetivamente em insegurança em insegurança alimentar grave é o menor do Nordeste. É o menor índice do Nordeste. Isso, evidentemente, que envolve um número muito grande de pessoas. Nós não gostaríamos jamais aqui de estar celebrando um índice pequeno. Eu gostaria de estar celebrando aqui zero de insegurança alimentar. Para isso, nós implantamos um programa como o Tá Na Mesa, que fornece 1 milhão e 300 mil refeições todos os meses para quem passa fome. Por isso que esse índice é o menor do Nordeste. Porque nenhum estado do Nordeste tem um programa de segurança alimentar tão forte quanto o da Paraíba. Nós temos o Tá Na Mesa, o Prato Cheio, nós mais do que dobramos o número de restaurantes populares aqui no estado da Paraíba. E esses programas, inclusive de aquisição de alimentos junto à agricultura familiar e distribuição para as famílias carentes, o programa de PA de aquisição de leite com os agricultores e distribuição de 26 mil famílias que recebem, o programa do cartão alimentação para 52 famílias, o programa do 13º ou abono natalino para quem tem cartão para 534 mil famílias faz essa diferença. É por isso que no Nordeste nós somos o menor índice que, infelizmente, existe ainda. Eu gostaria que não existisse. Mas as ações do governo refletiu a ponto de nós sermos o menor índice aqui do Nordeste com relação a pessoas em situação grave de insegurança alimentar, que é bom lembrar. No Brasil atinge 33 milhões de pessoas. O Brasil tinha saído ao mapa da fome há algum tempo atrás e voltou ao mapa da fome. Falta de políticas públicas nacionais que pudessem enfrentar esse problema com a coragem que a Paraíba está enfrentando. O que é que faltou para o Estado alavancar no sentido de... Por conta da logística que nós temos de transporte, por conta do investimento do Porto de Cabedelo que nós estamos fazendo, de 95 milhões de reais, para aumentar a profundidade do canal e trazer navios de 55 mil toneladas, o que dá um upgrade naquele porto. Nós temos empresas instaladas. O maior centro de distribuição do Magazine Luiza é, hoje, lá na região de Alhandra. Nós temos, hoje, empresas como a Whirlpool, que é dona da Brastemp, Consum, KitchenAid, instaladas também lá no centro de distribuição. Ou seja, uma empresa que produz 3 mil painéis solares por dia está instalada, hoje, em João Pessoa. Ou seja, essa condição de trazer para cá, ela se baseia principalmente em incentivos que nós damos através de FAIN. Acabei de visitar o Distrito Industrial aqui. Visitei uma fábrica, que é, inclusive, aqui de Campina Grande, fábrica de tinta, que gera 500 empregos diretos, 200 indiretos, graças aos incentivos fiscais que o Estado oferece. Esses incentivos, eles têm feito com que a gente tenha, mensalmente, gerado saldo positivo de emprego dados distribuídos pelo Cagedo. Governador, outra pauta, que não só aqui no ITN, mas em toda a imprensa sempre a gente está destacando, é sobre a questão de segurança pública. E muitas pessoas têm cobrado essa questão de mais policiamento, principalmente de cidades menores, onde muitas vezes não existe nenhuma viatura da polícia. Você tem que dividir uma viatura da polícia militar com a outra cidade. Então, como você vê aí, nessa possibilidade de uma reeleição, investimentos para a polícia militar e também para a segurança pública, de uma forma geral, aqui no Estado? Diferentemente do que é colocado, às vezes, por candidatos que talvez sentem ou vão sentar aqui nessa cadeira e que simplesmente jogam dados aleatórios, a Paraíba tem a décima, entre a décima e a décima quarta posição com relação ao seu, a sua quantidade de pessoas que trabalham na segurança. Muita gente talvez nem saiba disso, mas também, às vezes, em uma campanha as pessoas não estão muito interessadas em dizer a verdade. Apenas soltam dados e os candidatos colocam dados que muitas vezes não condizem com a realidade. Nós estamos implantando em Campina Grande, e está para ser inaugurado esse mês agora, o Centro Integrado de Comando e Controle com tecnologia de primeiro mundo, com tecnologia com a possibilidade de integrar mais de 2 mil câmeras de monitoramento por todo o Estado da Paraíba. Nós já inauguramos o Centro Integrado de Comando e Controle de Patos, vamos inaugurar este mês o de Campina Grande, e no próximo mês, provavelmente, o de João Pessoa. Isso já faz com que a gente tenha condições de oferecer uma segurança muito mais capacitada e efetiva para a população. Nós estamos fazendo investimento acima de R$ 100 milhões em tecnologia, para que realmente a gente tenha uma segurança. Segurança essa, que foi reconhecida ontem pelo Centro de Lideranças Públicas, lá em São Paulo, como a melhor segurança pública do Norte e Nordeste e a sexta segurança melhor do país. Essa é a realidade dos fatos. O fato de você dizer que numa cidade não tem policiamento, também tem que ser levado em consideração que mais de 50 cidades na Paraíba não tem um único crime nos últimos 12 meses. E se faz isso com planejamento. Não se faz isso apenas com imaginar que é necessário você ter que ter em todos os lugares. Você pode fazer com câmara, você pode fazer com as novas tecnologias. Nós temos mais de 2 mil homens hoje, 12 mil homens, envolvidos na segurança pública do Estado, entre polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, que atuam nessa área. Então, a segurança pública da Paraíba vai bem. A gente agradece a sua participação aqui no ITN. Tem um minuto para as suas considerações finais. Eu agradeço. Agradeço o espaço. É sempre importante quando a gente tem a oportunidade de conversar um pouco sobre a população. Eu estou na condição de reeleição, logicamente, sou governador do Estado, uma função que muito me honra. E, logicamente, eu represento um governo que tem esse tipo de oferecer para a população resultados. Isso é o que me move. Resultados como esse da educação, resultados como esse da segurança, resultados como esse da saúde. Um reconhecimento nacional de um governo que fez a diferença. Que tornou a Paraíba muito melhor hoje do que era em janeiro de 2019. E isso é o que nós estamos oferecendo à Paraíba. Eu sou candidato pelo PSB, partido de Geraldo Alckmin, que é vice na chapa do presidente Lula. E tem um sob o número 40. E tem um vice-governador aqui, candidato, Lucas Ribeiro, aqui de Campina Grande. E a nossa senadora, Pauliana Dutra. Eu espero que você nos honre com o voto, para que a gente possa continuar fazendo essa Paraíba cada vez maior e melhor. Governador, obrigado pela sua participação. Mais uma vez, a gente agradece. E a Ari também, que participou com a gente. Boa noite para todos.